Fala J-Techers! Outro Tec Analisando, trazendo para o canal finalmente um dispositivo da Apple que pode realmente impactar beneficamente na vida de muitos, principalmente voltado para a saúde. Bom, mesmo se você tiver percebido ou não, no meu pulso, este aqui é o Apple Watch Series 6 de 44mm GPS. Já um pouco idoso no mercado, mas que eu finalmente tive a oportunidade de fazer vídeo sobre. Não vou fazer unboxing, mas para os curiosos, dentro da caixinha vem o próprio Apple Watch, a pulseira e o cabo de carregamento magnético USB. Confira a análise em geral que fiz dele com alguns testes e veja se ele valeria a pena para você, principalmente ainda aqui no ano de 2024. Daqui a pouco volto com minhas conclusões finais. O Apple Watch Series 6 tem uma pulseira que se encaixa de forma diferente no pulso, sendo bem mais difícil de se soltar acidentalmente, e que com pouco tempo de uso é fácil aprender o jeito de fechá-la no pulso. Sua parte frontal conta com tela e na lateral, coroa digital, microfone e botão lateral. Já na parte de trás ficam os botões para soltar a pulseira, sensor elétrico do coração, abertura de alto-falante barra ar, sensor de oxigênio no sangue e sensor cardíaco óptico. E na mesma área circular, você acopla o cabo de carregamento magnético. Ele pesa 36,5 gramas e dimensões de 44 por 38 por 10,7 milímetros. Sua tela de 1.78 polegadas tem resolução de 368 por 448 pixels, e intensidade do brilho de até 1000 nits, que até em ambientes mais claros é possível visualizá-la com pouca dificuldade, além de capacidade de 32 GB com 1 GB de RAM. Para mais informações de outros recursos, vou deixar imagens e basta pausar o vídeo se tiver interesse. Os sucessores do Apple Watch Series 6 não sofreram grandes alterações até o Series 8, ou seja, os Apple Watch Series 6, 7 e 8 são muito semelhantes em desempenho, com pequenas mudanças no design e novos recursos, como uma tela maior no Series 7 e sensores de temperatura e detecção de acidentes no Series 8. O verdadeiro avanço veio com o Series 9, que introduziu o chip S9, trazendo melhorias significativas em desempenho, eficiência, conectividade e novos recursos, como o gesto Double Tap. Há um menu rápido de atalhos que pode ser acessado facilmente de formas diferentes no Apple Watch, dependendo da sua versão WatchOS. Após um tempo sem utilizá-lo, uma atualização para o WatchOS 10.6 foi requisitada e durou aproximadamente 10 minutos, até que ele tivesse sido totalmente atualizado. Confira detalhadamente as imagens que coloquei caso queira. Sobre seu carregamento, basta acoplar seu USB num dispositivo compatível e conectar a parte magnética ao relógio, que irá demorar aproximadamente 1 hora e meia para a recarga completa. E sua bateria pode durar até 18 horas dependendo da forma de como usar. Lembrando que apesar de magnético, o cabo pode ser desconectado por alguma força externa com um pouco mais de esforço. Com o WatchOS 10.6 na tela principal, basta arrastar o dedo para cima para ter acesso rápido para algumas de suas funções e se quiser também pode utilizar a coroa digital para subir ou descer numa lista, por exemplo. Arrastar o dedo para baixo te leva a uma lista de notificações e arrastando para cima novamente até o fim, há uma opção que pode te levar para todos os apps que você entra no menu com todas as funções principais dispostas no modo grade. Você pode deslizar o dedo na tela para navegar e que por sinal é bem fluido sem nenhum travamento aparente ou mesmo a coroa digital novamente, mas querendo ou não, a coroa digital te limita na interação e velocidade com os ícones e na maioria das vezes na velocidade que pode te incomodar um pouco. No final do modo grade, há a opção de visualizar o mesmo menu em formato de lista que novamente pode ser navegado com a coroa digital, mas que com o dedo se navega com mais facilidade e precisão. Bom, agora eu vou citar somente o nome de algumas das funções, com exceção de uma que eu achei a mais importante, vou falar um pouco mais sobre, para o vídeo não ficar tão longo. Me desculpem por isso. Então, telefonar, verificar e mandar e-mails ou mensagens, monitorar exercícios, mudar configurações, além de temporizador, calendário, cronômetro, relógio mundial, biblioteca de fotos, mapa, bússola, controle de música, batimentos cardíacos, verificação de som ambiente, controle da câmera do iPhone, memojis, calculadora, walkie-talkie, e até mesmo games mais simples. além de outro punhado de funções, são oferecidas de forma satisfatória, ou pelo menos razoáveis, com alguns exemplos de exceções que não agradam tanto assim e que já já comento sobre. A única função que quero comentar para o vídeo não ficar gigante é a de exercícios, que oferece uma variedade de atividades físicas e monitoramento de desempenho, permitindo iniciar, pausar e encerrar sessões de treino, rastrear métricas como calorias queimadas, distância percorrida, ritmo cardíaco e tempo. O app suporta diferentes tipos de exercícios como corrida, natação e treino de força, e fornece feedback em tempo real, metas e relatórios detalhados ao final do treino. Agora não necessariamente será seu caso, mas muitos usuários relatam nas funções que vou colocar em detalhes o motivo nas imagens, qual seria a melhor até chegar na menos interessante. Então começando aí pela primeira que seria a melhor. 1. Monitoramento de atividades e saúde 2. Monitoramento de oxigênio no sangue 3. GPS e detecção de queda 4. Monitoramento de sono 5. App de ruído 6. Mensagens e chamadas 7. Apple Pay 8. Assistente Siri 9. Mapas e navegação 10. Compartilhamento de faces de relógio Pessoal, desculpem mesmo não comentar a fundo sobre as funções em si, mas o intuito do vídeo não era esse, e como já dito anteriormente, o upgrade significativo acontece no Series 9. E uma última questão seria sobre a conexão dele com o iPhone, em que no aplicativo Watch você tem acesso a alguns outros recursos a mais, incluindo ajustes de configurações de forma mais completa, escolha de faces para o Apple Watch, os famosos planos de fundo selecionados pela Apple, e manuais e dicas para aprender mais sobre seu Apple Watch. Além de conseguir sincronizar ou remover seu Apple Watch de lá. Pessoalmente achei bem simples e intuitivo. 379 dólares num Apple Watch Series 6 GPS comprado no Walmart, contra os 429 dólares num Apple Watch Series 9 GPS, no próprio site da Apple, não vale tanto a pena nos Estados Unidos, principalmente por conta da pouca diferença de preço. Agora, no Brasil, a não ser que você encontre um Apple Watch Series 6 com preço bem inferior a 3.300 reais, já não vale tanto a pena, pois encontrei um Series 8 no site da Amazon por pouco mais de 3.300 reais, bem abaixo dos 5.400 reais no site brasileiro da Apple vendendo o Apple Watch Series 9. E até tinham na mesma cor azul no site da Magalu, o modelo Series 6 por 3.860 mais ou menos, mas aí já não faz sentido pagar mais num dispositivo mais antigo que a versão anterior. Então, o negócio é realmente pesquisar bastante por preços. Apesar do desempenho não mudar tanto, pagar menos e ter um dispositivo um pouco mais recente é o que a grande maioria prefere. Bom, se curtiu o vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu!